Bom dia pessoal, tudo bem? Então, estamos aí de novo. Hoje estou em Curitiba, eu vou começar a fazer um vídeo aqui no Hotel Ibis, Stiles, Centro Cívico. Aí quero mostrar para vocês um pouco o passeio público. Nesse vídeo eu vou dar uma passada, passeado no passeio público e quero mostrar um pouco para vocês lá. E esse Ibis que eu escolhi aqui no Centro Cívico, no Centro Curitiba, mas pela questão também da comodidade de locomoção. Você tem vários lugares para ir, hotel a pé, e que você também pode usar os ônibus de transporte público para se locomover. E fica próximo a vários lugares. Se você pesquisar no Google, vai achar vários parques, várias opções próximas. Não precisa se locomover muito, não se demora muito para se locomover. E eu vou fazer uma saída aqui, vou sair daqui do hotel, vou mostrar para vocês a localização deles. Está bem localizado, né? E aí a gente vai vendo o que tem pelo caminho e vai conversando um pouco mais, tá bom? Bom, falando um pouco mais do hotel, ele está localizado aqui em uma região central de Curitiba, né? Hotel Ibis, às vezes você pode chegar, olhar às vezes até no mapa ou na própria reserva do hotel. Se você olhar e dizer que o hotel é hotel feio e a frente dele, né? Uma fachada não é muito bonita. Só que o que acontece é que essa região aqui é uma região de prédios antigos, né? Pode vir até a frente do hotel aí. Se tu olha no primeiro passo, essa é a frente. Só que na verdade ele está no fundo. O prédio está lá no fundo, entendeu? Você entra e aí está lá no fundo do prédio. Isso aqui é um prédio antigo, certamente que não foi permitido a demolição, né? Para fazer novos prédios e aí se parece, né? Mas não, o hotel é bom, o hotel Ibis é 8.8, a categoria no Trivago, né? Aqui tem o Shopping Miller. Vocês estão vendo o Shopping Miller aí, fica numa quadra. E o passeio público é ali embaixo, ó. Lá embaixo, ó. Dá para ir a perda aqui sem problema nenhum. E tem vários lugares aqui, né? A Alto da 15, a Próximo. Vários lugares aí que você pode ir. Jardim Botânico. Você pode pegar o ônibus, um Uber. Eu até aconselho, se você está com amigos, com quatro, cinco pessoas, é ir de Uber, né? Até cinco não dá, né? Porque o Uber, o carro geralmente tem cinco lugares. Mas até quatro pessoas. Porque aqui, em Curitiba, eu não achei caro o transporte de Uber, né? O que eu achei caro, digamos, o transporte, né? Também não, pela questão que você conecta, né? Vários lugares. Mas é R$4,50 a tarifa de ônibus, digamos, né? Não é que seja caro. O que eu quis é fazer um comparativo. Um exemplo, ontem eu fui para o Jardim Botânico. E eu paguei R$14,00 no Uber. Fomos entre quatro. Já, o ônibus estava R$4,50, então tu faz a ponta, né? R$4,00 e R$5,00. Entre quatro ia dar aproximadamente R$19,00. R$18,00 a R$19,00. Assim a gente foi de Uber e pegou R$14,50, entendeu? Então é... Sai muito mais em ponta você andar de Uber do que de ônibus se você estiver com um pessoal entre três, quatro amigos aí, entendeu? Então, vou passar no sinal vermelho aí, ó. Mas aqui não vem nada de carro. Aqui é o Shopping Miller. Ladinho do hotel. Aqui tem uma praça aí. Praça Imperador Dom Pedro II. Aqui em Curitiba é uma cidade turística, né? Não sei se muitos talvez não saibam. Curitiba é uma cidade turística e muitos lugares turísticos, pontos turísticos para você visitar. Tem muita coisa para você ver, né? Muitos parques para você ir. É uma cidade bem cuidada, é uma cidade limpa, né? Você vê, principalmente nos lugares públicos, você sempre vê pessoas ali, os caras ali limpando. Então, você vê muitas pessoas cuidando da cidade. Muitas cidades que a gente vai, a gente vê o desdeixo, às vezes, da cidade, né? Principalmente nos lugares públicos, onde são visitados por turistas. Mas aqui em Curitiba eu não sempre tenho visto. Toda vez que eu venho para cá, sempre é a mesma coisa, né? De cuidado da cidade, né? E, como eu disse, uma cidade turística é a cidade turística. Então, é procurado por muitos. Um lugar bom para você vir. Não é caro as coisas, entendeu? Transporte não é caro. Eu tenho visto, visitado outras cidades, grandes capitais, tudo. Olha o ônibus turístico aí. Você paga 50 reais. Esse ônibus te leva em todos os lugares turísticos da cidade, entendeu? E esse é o transporte urbano, ó. Olha o minhocão aí. Deixa o nome de minhocão. É o biarticulado, né? Esse ônibus é o biarticulado. Ele faz lá, ó. Lá sim, ele faz tudo a volta. E vai por lá para o outro lado, entendeu? E aí vem... Aqui vai por aqui, outro lado. Entendeu? Aqui é o corredor do ônibus. Que faz toda essa volta aí. Bom, esse aí eu passei em público. A gente vai entrar ali, vai fazer uma volta por ele. A gente vai entrar... Ele tem... Ele tem... O passeio público, ele tem várias entradas, né? Ele é grande esse lugar. Só que tem muitas das entradas deles que estão fechadas agora, né? Se você vier visitar nesses dias, você vai encontrar muitas entradas fechadas. Aí ele tem... Ele tem uma entrada... Acho que tem duas entradas que estão abertas. Duas ou três entradas principais estão abertas. Aqui da entrada do Shopping Miller, ele está fechado. Ele tem que ir no outro lado. Mas não é longe. Entendeu? Aí eu vou dar uma filmada ali por dentro. Para vocês verem. Aí como eu estava falando, o transporte ali, aquele ônibus que vocês viram passar antes ali, você pode fazer o passeio por toda a cidade, todos os pontos turísticos, aquele ônibus passa, né? O ônibus turístico, ele paga uma taxa de cinquenta reais a passagem. Entendeu? Para você fazer uma visita, por exemplo, para ele visitar só e não quer ficar... Ali não tem muito tempo também para fazer as visitas em todos os parques. Você pode ir pegar o ônibus e ir fazendo. Entendeu? Uma visita em todos os parques aí. Aí eu vou filmar ali dentro depois para vocês verem um pouco como é ali dentro. E como eu disse, pessoal, para vocês, Curitiba aqui é um lugar que é lindo. Eu gosto sempre de vir aqui visitar a cidade, entendeu? Ir nos lugares visitar os parques. Os parques bem cuidados. Tem muitos parques aqui. Outra coisa, Curitiba. Você pode pensar, é caro para se manter aí? E como é que é a alimentação? Caro para se alimentar? Caro hospedagem? Não. Eu digo que não. Eu visito várias cidades no país e não acho Curitiba caro. Hotéis, se encontro hotéis bem econômicos. Alimentação também. Existe muita variedade de alimentação. Existe uma variedade grande de restaurantes, de bares, de restaurantes, mini restaurantes. Existe muita variedade de cultura também. Restaurantes árabes, restaurantes chineses, comidas chinesas, árabes, orientais, europeias. Uma variedade muito grande aqui em Curitiba. E eu também, como eu falei para vocês, os hotéis também. Não acho caro. Tem hotéis aí que não são, vamos não dizer que não são cinco estrelas. São duas estrelas, três estrelas. Mais cinquenta, cem reais, cento e cinquenta. O Ibis mesmo eu paguei cento e oitenta reais para o casal. O Cento do Ibis está a oito, a qualificação dele é oito ponto oito. Acho que ele é três, quatro estrelas mais ou menos. Entendeu? Uma hotéis é bom, limpo, tudo, né? Como eu estava dizendo para vocês, eu vou fazer uma visita aqui ou deixar o vídeo rodar, né? Mas é um lugar bom para você visitar. Curitiba é uma cidade boa para você visitar. Tem muitas atrações e não é caro, entendeu? Eu não acho caro. Então, creio que é uma boa opção, às vezes, de férias. Você quer sair de férias com a família. Você quer sair de férias com os amigos. E é uma opção que tem muitos lugares para lazer. Nos parques você pode fazer piquenique com a família. Sair com a família, ficar uma tarde nos parques. Muito arborizado nos parques. Eu vou deixar depois um vídeo no Jardim Botânico. Eu fiz uma volta também no Jardim Botânico. E aí eu vou deixar um vídeo depois para vocês também, na sequência desse aqui no canal. Para vocês darem uma olhada. E como eu disse para vocês, eu estou nos outros vídeos, né? Eu estou começando com o canal, entendeu? Eu estou fazendo minhas viagens aí, a passeio, a trabalho e deixando alguns vídeos para vocês. E vou melhorando, né? Às vezes do tempo, vou melhorando aí. Conto com vocês, conto com o like de vocês, conto com a inscrição de vocês. Para mim também, crescendo no canal aí, para poder fazer mais conteúdos de interesses a vocês. Fiquem com Deus e na sequência do vídeo aí, eu passei pelo parque. Fiquem com Deus e na sequência do vídeo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal